Eu sou o governador Flávio Dino, um apoio incondicional, porque vejo o progresso aqui dentro de Balsas, com essa parceria com o prefeito Eric, e a gente tem que continuar esse trabalho, então peço o apoio de todos, votem em 65, vote no nosso governador, que o trabalho vai continuar para o bem de Balsas.